Olá pessoal bom dia para vocês gente então bom dia meus amores para vocês a gente vou falar baixinho né estamos educação né que aqui tem vizinho né pessoal se o lugar que ela me jogou demais né do Brasil então tô bonitinho né uma coisa tão maravilhosa que eu acho minha vida é Brasília né aliás sofrimento que eu fiquei ontem é só sofrimento né o cara tá aqui no telefone já não viu talvez amanhã te grave lá fora tá manda um vídeo pra Raquel dele tá tá dormindo né eu não sei que eu vou descansar um pouquinho não descansei porque eu sou um celular né fiquei só um celular e eu tô bom ontem tem um título bem pequeno que eu já mandou aqui uma inscrição para mim já eu já não sei como ele tá né mas tarde tem uma farofinha eu vou ver se eu pegar farofa com ovo esquento né hoje é e aí rapaz tá bem bem demais mas tá lá preguiçado então a sua vida aí tá ótimo graças a Deus né tá tudo ótimo aqui graças a Deus na paz né que bom né rapaz né Nossa o que que você tava fazendo aí aí mano você tá se comportando o remédio direitinho e levou o remédio dele pensei que ele não tinha levado remédio aqui é o remédio para ele ontem à noite e ontem à noite eu quero fazer um negócio que os dois dois boizinhos do ron que ele queria do Natal que você vai pedir para ele que eu acho que bom e é o carro que é o galo que é pai da este é assim eu falei com ele já assistido falei com ele esses dias esses dias eu falei com ele do nosso comporta direitinho não ficar em cima de ninguém que ninguém conhece eu sei ninguém não conhece ele então não vai ficar perto de ninguém essa aí eu tô tudo bem graças a Deus opção 4 para vocês verem uma bagunça banheiro aqui o banheiro é bem aqui ó eu não sei que é o banheiro aí banheirinho eu não tenho vontade de fazer xixi que o meu pênis doi é isso eu fiz o seu pênis doi é bastante cor de bicho assim a gente faz xixi aí eu não sei que o meu pênis doi é normal né cara eu e se já deu certo a a sua mulher comprou o carro lá já deu certo tudo certo eu cheguei tudo certo e ela vai comprar o carro essa semana semana que ela comprou o carro que lá eu vou comprar um carro para ela vai escolher um carro que ela vai escolher e talvez ela queira um gol toquei um só para as caminhonetes para dar uma caminhonete assim eu dei todos meus reais para ela que eu recebi dinheiro eu peguei na boca do que a boca do caixa lá peguei na boca do caixa e fim de ver lá resolver né você tá roubo xixi tô me roubo ontem cara de xixi hoje não acredita foi uma chuva de lascar foi uma chuva de lascar ontem à noite eu quase que eu peguei chuva eu fui dirigindo né foi assim eu comprei um salgadinho né um salgadinho lá na na feirinha né que eu parei para almoçar lá perto da esquina né aí quando terminei de comer coxinha eu quase vomitei e eu vou dirigir e eu fui dirigindo assim o caso que eu vou me tá na que eu não vou me tá né dentro do carro que eu vou me tá se bater seu carro eu quase pode chocar quando eu vomitar mas eu não vomitei eu quase vomitei é verdade nossa o marido tá do meu lado né foi maritar apaga esses é o condicionado não eu não quero porque acondicionado com chuva isso me passa mal eu consegui uma da testa né quando eu tinha meu carro antigo eu peguei um condicionado e ficava vomita em cima da sacola e eu sou velho era tão porque quando a gente vomita assim da sacola eu penso que você vai você vai esfriar de uma vez é não sei o que eu fiquei tão ruim tão ruim eu acho tão tudo bem que o maritá me ajudou né o maritá tá tá com o celular na mão lá como tá o sábado tá bem tá bem graças a Deus tá bem tô graças a Deus tá bem morreu tá bem morreu tô descansando também que ele diz o bastante né que ele tá fazendo a mão ele tá cansado né eu tinha que ir amanhã do segundo a fita e quando é cinco e meia da manhã para quando eu já teria lá eu teria mais uma coisa a trabalhar que agora vou trabalhar com o meu filho aqui e eu vou organizar aqui um desenho para me fazer que eu tô fazendo Maria Marçal ainda tô pintando os olhos dela agora tá alguns detalhes assim tem um detalhe eu tenho que revisar tudo direitinho para não deixar para depois é verdade eu tenho três semanas para terminar essa Maria Marçal eu quero que ela me segue no Instagram eu sei é ela me segue no Instagram aí tá bom com sua família aí tá bom tá bom graças a Deus aqui aqui tá aqui tá tudo bem aqui tá tudo bem a graça da Justino Nossa Justino melhor coisa quando a gente for e formar lá fazendo segundo local sim o nome do Antônio né o Antônio Justino mandou alugar três camas para você fazer três camas lá na fazenda e eu quero três para que eu tô querendo minha cama de pó que lá tá gente por lá Justino e a gente por lá que ninguém aguentar do meu aquela cama né tá aí tudo simples tudo eu vou deixar tudo direitinho deixa tudo direitinho aí no marcado certo aí fazer revisão do carro quando for eu vou levar para lá eu pegar esse trato não sei como vai tá eu sei se você precisa segundo mas é tanto carro da minha frente eu já tanto carreto era tanto carreto minha frente a nossa choveu tanto mas é tanto carro tanto carro tanto carro tanto carro tanto carro tanto carro não te aguento e eu fiquei sem deprimido assim meu ciclo de salto né você não tinha nem como chegar ao total né e também eu passei lá pelo vale né para você contar lá né teve gente cantando ela cara o hino no hino né o hino mandrático é nossa tudo bem graças a Deus foi lá tomar um sorvete eu passei lá né cheguei com o marido para o almoço posso lá perto do vale a nossa justiça é só achando aqui é difícil encontrar moço falei para o povo aqui da porra que eu nem me reconheceu o povo assim pode falar assim o povo assim é meio medito é a gente procura um restaurante muito difícil eu vou te dar perto da da riachoeiro tem um riachoeiro pedindo perto da esquina e eu te mostrar aqui ó a minha casinha eu tô aqui em Brasília eu sei em Brasília já tô preparado aquele que amanhã amanhã eu vou vou para o Paché né assim tá mas vai para o Paché e eu acho que estrela só tem uma estrela amanhã é um negócio lá só que eu já estrela não vai ter não e amanhã vai ter estrela o que fala para mim que é estrela acho que acho que vai faltar muito tem tem poucos dias que falta estrela sim eu queria que ele fosse uma estrela mas não dá eu queria poder passar para um passageiro mas e falar para mim que tá assim lá estrela não vai lá e o Samuel tá bem? tá bem graças a Deus quando chegar eu vou mandar essas bagaços no meu quarto tem toda uma bagunça umas coisas aqui né eu vou ter que preparar o remédio do Samuel né remédio dele ele vai tomar os remédios para dor de coluna ele tá assistindo dor de coluna que as camas aqui na dor de coluna tem que dar um remédio quatro B ait para ele é verdade é tudo certo graças a Deus um Z ait tal vai trocar foi e acústulos o nosso nyt e 4 minutos crescendo né Então o voye mano eu tinha aqui para dormir tá eu já achei amanhã eu tenho que abrir amanhã só porque não tem que eu tenho que ligar aquele empate de contador já todos filhos lá eu vou ter que não quiser um cabo segunda-feira eu resolvo isso eu resolvi sentir todo isso aí e por isso pega um cabo lá no trí e eu vou acalizar lá para poder dizer eu vou fazer direitinho lá você quiser eu queria pegar mais cedo na junta você tá aí no Brasil e eu vou preparar o dia tinha que botar essa força para nós para aprender uma força que eu venci o tempo passa né para demais para passar um calo vai limito que tá chovendo que nós calo que a chuva é verdade eu vou ver tudo isso tudo isso tá bom tá bom eu tenho que comer aí não teve arroz e feijão salada teve macarrão teve franco mas tá meu franco eu falei para ele tá matando de comida não eu falei para ele deixou um restante de comida que acho que tá sentindo mal mas ele tava para que tava você tá passando mal então tem um monte né eu acho que eu sinto de segurança tá apertando muito lá a barriga dele muito nem precisa de almoçar por isso que o feito eu acho que eu tô se eu não quis não tá aí não não tá doendo na barriga não sei tudo que puxa não é bom então tá tá eu tô falando cara do carro aqui tá passando bem que entra da porta é posso né hum hum eu vou ver o meu tio eu mando umas se comportar viu tá eu tenho se comportando grande do Deus tá bom eu dou um beijo um beijo pra ele bonito aqui almoção pegar o almoço tô aqui no meu quadro desenhado aqui ó eu vou cuidar do que dá desenhar minha aqui e eu tô gostando hum hum eu tô de cabeça não é fácil né eu tô de cabeça eu espero que não passar mal aqui tão cedo e eu acho que nunca a gente nunca assim faz um que tá sentindo antes do outro E aí eu acho que já não se ligou telefone falar mais para ele aqui no mês sorte para ele e eu acho que eu só de hoje tá sem sinal é tá e se não só do chá e o que ele tinha que passar mal né mas tá é mais interessante a gente a gente nunca faz um negócio tão interessante isso porque e quando tá acontecendo esse jeito a gente levanta mais uma sete e meia sete e meia sete e 55 e fui lá comprar o lanche quando deu onze horas eu fui não onze e uma e fui lá comprar o almoço e foi lá comprar o almoço e as pessoas muito rápido e quando eu cheguei lá na loja lá era mais umas onze e uma da manhã tá 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 amanhã e aí eu acho que eu acho que é melhor passar o pica-pau amanhã e sabe perder que você tá no vando aqui em Brasília falou aqui passa pica-pau e se for de pica-pau a gente assistir amanhã E aí é filho um E aí eu posso ficar para amanhã não vai assistir porque ele tá aqui no Brasil é o motivo foi dele eu vou ver quem vai levar a gente aqui tá mas tá tá vou levar isso tá bom eu vou trazer o carro a mulher do gênero um prazer foi para cá vou ter trazer minha mulher para cá a saudade da minha mulher a coisa tá triste tá chorando só da minha mulher quando foi assim parece que a separação muito ruim demais sempre se separa como tá namorando né é muito ruim separar e muita saudade que eu tenho minha mulher também que sofrimento que eu fiquei tomara que na hora da volta não seja assim eu vou comprar mais salgado não vou propriamente um pão de queijo para mim um pão de queijo é 13 e 90 lá eu não vou comprar mais esse salgado que me fez passar mal o que é isso agora tem que se passar mal pessoal de 14 minutos quem gostou do vídeo meus amores deixa o seu like se eu gostei avalia mais tá é isso aqui é só comentar o saldo gente tá sem sinal tá eu eu acho que o já não eu tava dando conta dele eu acho que lá tá sem internet né o pica-pau reclamou de manhã que ele é um acidente tá muito ruim e por isso que o saldo ele ficou sem sinal e desligou na minha cara tá tá vocês falou